Apocalipse 11 apresenta João vendo as duas testemunhas desempenhando seu ministério de 1260 dias, anos, antes de serem mortas pelo anticristo. A sétima trombeta é tocada. Quanto ao templo de Deus, é dada uma ordem. João deve medir o santuário. Ele também deve enumerar os adoradores. É possível considerar que a medição do templo e dos adoradores aqui também seja uma promessa de restauração e de preservação. Por outro lado, a medição dos adoradores sugere uma obra de juízo. Além disso, observe que entre o sexto e o sétimo selos encontra-se, entre parênteses, a garantia de que, a despeito dos terrores que cercam a segunda vinda de Cristo, Deus tem um povo que prevalecerá. De maneira semelhante, este parêntese entre a sexta e a sétima trombeta também funciona como uma garantia de que, em meio aos horrores ligados ao toque das trombetas, o templo de Deus, isto é, o plano da redenção aqui retratado, e seus verdadeiros adoradores, estão totalmente seguros. Quanto às duas testemunhas, já foram propostas várias interpretações para este símbolo. Uma vez que a concessão mais completa do Espírito Santo aos seres humanos está descrita nas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, eles podem ser considerados as duas testemunhas. A despeito do domínio do mal, durante o período dos mil e duzentos dias, anos, o Espírito de Deus, em sua manifestação por meio das Escrituras, daria seu testemunho a todos aqueles que estivessem dispostos a ouvir esse testemunho. E o que significa a expressão vestidas de pano de saco? Vestir pano de saco era sinal comum de luto e de penitência. Por isso, as Escrituras são caracterizadas em atitude de lamento, numa época em que as tradições humanas se encontravam em ascensão. Note que as duas testemunhas fazem seu trabalho. As duas testemunhas tinham autoridade para invocar sobre seus inimigos não só a mesma praga que caíra primeiro no Egito, como também qualquer um dos flagelos. Ao ver as testemunhas cumprindo sua missão, a besta do abismo batalha contra elas e as mata. Alguns teólogos identificam esta besta com o poder que tentaria destruir as Escrituras, ou seja, as duas testemunhas, no final do período de 1260 anos, em 1798. Como o ateísmo era muito popular na França nessa época, e o espírito antireligioso militava naturalmente contra a crença e o uso das Escrituras, a Primeira República Francesa tem sido identificada como a besta desta passagem. Podemos concordar de modo geral com esta perspectiva, mas a consciência culpada que havia atormentado os ímpios durante o período em que as duas testemunhas profetizavam, mais uma vez se impõe. Aqueles que haviam se alegrado com a morte das testemunhas ficam então perplexos ao contemplar o milagre de ressurreição que é narrado no versículo 11. As testemunhas, além de ressuscitadas por Deus, são chamadas a entrar no céu. Logo, enquanto os seus inimigos as contemplam, elas são completamente vindicadas dos ultrajes que sofreram, e é demonstrada a todos a veracidade da profecia que proclamaram fielmente por 1260 anos. O próprio Deus as recebe no céu perante os olhos dos que tentaram destruí-las ao longo de tantos anos. Hoje, se você lê as Escrituras e vive as palavras das Escrituras, você pode ser uma fiel testemunha de Deus, partilhando com outros seu poder salvador. Que Deus abençoe você.